Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero, bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez e o pessoal já de casa, vamos deixando aquele like para fortalecer aqui o canal. Bom, hoje eu tenho mais uma análise da So Young, para quem não sabe a So Young é da Coreia do Sul e tem várias análises aqui no canal, vou deixar para você no card para você conferir as minhas análises, tá bom? E se você gostar do que eu fiz aqui no canal, do que eu estou fazendo e também dessa análise, você pode também se inscrever no final se você curtir e também deixar o seu like, tá bom? Bom, vamos lá, essa música é o Easy On Me, da Adele, de 2021, é uma música bem recente, né? Todo mundo lembra, vamos ver o que a So Young fez nessa música. Eu só sei que é uma música assim gravada ao vivo, com pouca instrumentação, só isso que eu vi, eu deixo aqui para ver sempre com vocês, tá bom? Então bora lá, gosto muito da So Young, vamos ver o trabalho dela nessa música da Adele. Você conhece o Zihon? Adel. Adel, Adel. O Zihon. Eu vou começar a fazer o Zihon. Hoje o sol veio, então. Vocês estão muito fechados. Ok, ok. Mas o som é muito grande? Ok? 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 There is no gold in this river That I've been washing my hands in forever I know there is hope in these waters But I can't bring myself to swing when I am drowning in this silence Baby, let me in Baby, let me in Go easy on me, baby I was still a child Didn't get the chance to feel the world around me Had no time to choose what I chose to do So go easy on me So go easy on me And I was like Like a soul young A cantora bem mais leve que Adel Cantando essa música Eu estava acostumado a ouvir só Adel E ficou lindo Ficou uma coisa maravilhosa Vocês ouvem que os trinos que ela faz no refrão Originais ali Ela faz com extrema precisão E são difíceis de fazer Porque aqueles trinos pequenos no easy que ela faz São difíceis de fazer Muita gente tenta cantar A gente ouve assim na internet Ou alguns alunos tentam E a coisa não fica muito afinada Requer uma habilidade vocal muito grande Gostei demais de ouvir essa música Que tem um peso na nossa cabeça Uma música nova Tá aqui ainda Numa voz extremamente leve e ágil Como a voz da Soul Young Numa voz Numa voz Numa voz Numa voz O que difícil eu tentava Eu mudei você Eu tinha que ser Eu tinha que ser Eu tinha que ser Mas primeiro Mas agora Eu me desculpe 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 Eu ainda era uma pessoa Eu não tinha a chance Prestia atenção nesses pequenos trinos Que ela está fazendo Como são extremamente afinados To feel the world around me I have no time to choose What I chose to do So go easy On me I had good intentions And the highest hopes But I know I'm there It probably doesn't even show Go easy on me, babe I was still a child I didn't get the chance To feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy On me Uh-huh 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 Que coisa maravilhosa. Quando a música vai para a parte aguda, para ela é uma maravilha, uma bênção, porque ela está pedindo por isso. Porque aquele lugar em que vocês ouviram as notas mais agudas são as notas mais tranquilas para ela. Essa região, esse range onde ela está, aqui não é absolutamente nada difícil para a So Young. Para quem não conhece ainda, tem as minhas análises aqui. E você pode conferir. Percebam que é aquilo que eu disse, é uma voz mais leve com a comparação com a Adele, que é a original. E mesmo assim a música ganhou uma outra roupagem. A música ficou talvez mais doce na interpretação, porque o timbre dela e a leveza do registro que ela tem e das notas que ela tem no registro agudo deixaram a música mais suave, mais melodiosa. Não que com a Adele não seja, mas com a Adele é mais dramática, porque a voz da Adele é mais dramática. A Adele já é, pode ser considerada uma Madison Soprano, se você quiser pensar assim. E ela tem uma cor mais dramática, mais pesada, é muito mais cheio. E uma outra coisa interessante, o grande cantor não precisa ficar mimetizando o timbre de outro cantor, tentando fazer... Não precisa disso. Não é necessário fazer isso. Então, quando você que está aprendendo a cantar, você ouve uma música de um cantor que canta mais grave, ou que canta mais agudo, não pense no timbre, na timbragem, ou na qualidade de som que você ouve da voz dele. Eu quero dizer a fonte sonora. Primeiro trabalhe a sua voz em todos os aspectos da técnica vocal, para depois você pensar numa timbragem natural da sua voz. Ela fez de maneira natural, estilo So Young, não ficou estilo Adel, apesar dela ter feito todos os adornos e as convenções da Adel. Ela fez praticamente todos. E soou muito So Young, soou muito So Young, muito a voz dela. É isso que eu falo para vocês. A diferença é você manter as suas características. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva aqui no canal. Ajude o canal a crescer. A gente está chegando a 80 mil inscritos graças a vocês. E podem me mandar mais músicas aqui da So Young, tá bom? E se você gostou do meu trabalho, tem aqui um link, um QR Code para me apoiar. E se você quer cantar, então vem aqui no Canto do Zero, tem um link aqui na descrição. E me siga no Instagram, o endereço está aqui, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. E a música é maravilhosa. A So Young é muito, muito grande. É uma cantora muito grande. Tá bom? Vocês curtiram? Me diz aí nos comentários. Valeu. Tchau, tchau.